Fala galera do canal, beleza? Eu sou o André, vou trazer pra vocês um vídeo sobre o Cabal Online Eu vou trazer pra vocês basicamente algumas dicas, né? Você que está voltando a jogar o Cabal Online, você que está começando Algumas dicas aí para iniciantes. Poxa, mas por que você resolveu trazer esse vídeo hoje? Eu comecei a jogar aqui o Cabal EU, né? E nesse período também comecei a jogar outros jogos E eu vi que faltava muita informação sobre esses jogos, né? A pessoa que começa a jogar, né? Hoje ela sabe muito bem o que fazer Então eu resolvi trazer algumas dicas pra vocês Como está, né? Qual seria o passo a passo aí do iniciantes que está começando no jogo, né? O que ele tem que fazer, aonde que ele vai e etc. Bom, primeiramente, né? Você vai criar o seu personagem A primeira dica que eu dou pra vocês quando você criar o personagem Clique na tecla H Se não conhece nada sobre o jogo, dê uma lida, né? Atalhos aqui, as dicas que o próprio jogo disponibiliza É o primeiro passo pra você estar configurando sua barra Pra ter uma jogabilidade um pouco mais solta, né? Pra entender bem o que está acontecendo aí no jogo Comandos e tudo mais e não ficar perdido, certo? Segunda dica que eu vou dar pra vocês é Ao entrar no jogo, basicamente o começo do iniciante É fazer missão Tem que fazer, basicamente, missões, missões, missões Você vai fazer todas as missões que aparecerem aqui, né? Na tecla T Vai ter várias missões de cenário, né? Faça sempre as missões de cenário junto com as missões de literal, certo? Até você pegar ali transcendente E mais ou menos o level 100, 110 ali Você pode fazer todas as missões que aparecerem aqui Porque por que fazer todas as missões? Elas vão dar muita XP Você não vai travar sua progressão, né? E além de tudo você vai upar sua honra E também vai upar XP É XP Se o level não vai ficar travado, certo? Então até o 110 Recomendo vocês fazerem todas as missões Sempre que aparecer alguma missão de cenário em calabouço, né? Eu recomendo também que você faça o calabouço inteiro Por quê? Porque no começo Calabouços são bem fáceis E aí Como o jogo hoje não está dando muito dinheiro nas missões Dá bem pouco dinheiro Fica difícil às vezes você ter dinheiro para upar alguma skill Então você fazendo a DG inteira, né? DGs como Ação Ruína, a parte do mapa e Dragona dos Mortos e Estelos São DGs bem fáceis Chamar um amiguinho aí Ou alguém para te ajudar Ele te ajudar a fazer Você vai conseguir Algum lucro, né? Dentro dessa DG Porque as primeiras DGs normalmente você ganha, né? Então tudo que você dropar lá vai ser lucro Vai te ajudar A comprar suas skills, certo? Quando você pegar level 100 Entre 95 e 100 Vai aparecer as missões do Skyylde Aqui na aba de cenário Essas missões do Skyylde Elas vão te dar um 7, né? Da guarda 7 de iniciante Porém não é toda a missão que vai te dar Então você vai ter que ir fazendo as missões, né? Conforme você vai fazendo Vai chegando nas missões mais avançadas Ela vai começar a te dar um 7, né? 7 da guarda Ou protetor, né? Ou místico Dependendo da classe E... Ele te dá 3% de ampli Todas as técnicas, certo? E ainda Vai te dar também algumas armas ali É... Duas armas também De mesmo grau, né? De ametista E ametista de topazio Ou... Os mil rubro Né? Com dois slots ali pra você, né? Começar a sua jornada aí Mas é só a partir do level 95 ao 110, né? A última quest que você vai ganhar ao 7 Ela não é do Skyylde, certo? Ela fica aqui em turn frame Com o alquimista do núcleo E... É no level 110 Então você fica bem atento a isso aí Porque o Skyylde ele só vai te dar A manopla A greva O visor E as duas armas A armadura Você vai ter que fazer essa missão do 110 Em tundra em frame, tá? Você vai ter que matar um... Magos lá em região dos lagos Certo? Ah... Outra dica, né? Que eu vou te dar também A nossa... Acho que é a terceira dica Após você pegar 110 Aí você só faz as missões de cenário Você vai ter também o mapa de região dos lagos Pra você upar Certo? Então aí você começa a fazer só as missões de cenário Se você quiser também fazer as missões de geral Pode fazer Só que elas são bem chatinhas mesmo É... Vão dar um pouco de... Até interessante Porque elas são bem chatas E algumas são bem difíceis de você fazer sozinho Tem que pedir ajuda pra alguém Certo? Aí você vai ter que upar até o 120 No 120 Você vai chamar algum amigo seu Ou vai pedir ajuda pra alguém Algum streamer ou algo do tipo Alguém na cidade Peça ajuda pra alguém Ou procure PT mesmo Alguém pra ir junto com você Pra upar Na DG chamada C1, né? Que é o... Castelo Cópia do Apocalipse ilusivo, né? Essa DG aqui, ó Acho que eu não tenho Pra mostrar pra você Essa daqui, ó Essa DG aqui Você vai upar lá Ela fica localizada aqui em região dos lagos Lagos aqui Aqui na entrada dela é bem aqui, certo? Então você vai vir aqui com um amigo Ou... Não sei Pede ajuda pra alguém Ou até mesmo sozinho, né? Às vezes sozinho Você vai conseguir Vai ter um pouco de trabalho Mas você vai vir aqui Tem uma sequência de missões que você faz É... Dentro da DG lá E os mobs também Dão muita XP Mas tem uma sequência de missões Nas pedras É só você clicar em todas as pedras Quando chegar na... Nas pedrinhas dentro da DG Eu não tenho como mostrar pra você Até agora É... Mas você clica lá na... Nessa DG Vai ter um spotzinho lá Que você vai poder upar Tranquilo Até o... 125 127 Aí você fazendo isso Você vai habilitar É... Novas missões, né? De cenário Missões de geral E aí é só fazer as missões E o Papo 130 Né? Então tipo isso aqui Uma... A pessoa jogando, né? Normalmente Ela vai levar mais ou menos Um... Dois dias No máximo aí Pra fazer, né? Essa progressão Que eu tô falando Depois que você pegou 130 Certo? Depois que você pegou 130 Fez as missões de graus E pegou a BM3 Né? Agora que começa a ficar mais complicado Pra você upar Fica mais fácil Porém você já não depende Somente de você Vai depender Né? De pessoas que Possam te levar Na Arena do Eterno Né? No meu canal da Twitch Nós temos um... Um... Tema na nossa lojinha Que você compra lá Um Duo de Arena comigo Então você indo no Duo ali Cada ida que você for Você vai precisar de 3kk e meio Pra poder comprar A sua entrada, né? A chave do Eterno Ela fica localizada Bem aqui Um Thundering Frame, né? Nessa entrada aqui E aí você compra esse Duo, né? Ou... E aí você vai upar Se você tá 130 Fora um Duo Provavelmente você vai pegar 150 152 Mais ou menos E aí você vai... Você se preocupa em Farmar as DGs que você aguenta Pra juntar dinheiro Pra tá sempre comprando esse Duo Mas você não precisa necessariamente Depender de Minas Você vai ter outros jogadores também Que vão... Vão se disponibilizando E alguns até cobram, né? Principalmente no Cabal BR Tem muita gente que... Que leva na Arena Eu estou aqui no Cabal EU Estou gravando o Cabal EU É... Não conheço muita gente aqui Mas o meu foco aqui Da minha Gameplay Não foi necessariamente o UP, né? Então pra vocês aqui Algumas dicas De como você vai estar progredindo No jogo aí E aí depois que você pegou 130 Basicamente, né? O seu objetivo, né? Como iniciante É o que? É você upar Levels e farmar Só que depois do 130 Você fica muito dependente De ter a grana Pra poder comprar esse UP com o pessoal Certo? Com mais ou menos ali Uns 100kk Se eu não me engano Você consegue, né? Você pegar várias PTs aí Pagando mesmo Pra ir fazer a Arena Pagando taxas aí Com 100kk Você consegue alcançar O seu Levels 181, né? E aí depois que você pegar O Levels 181 É o seu foco mesmo Na real depois do 130 O seu foco é só farmar É farmar e esperar as oportunidades Depois do Levels 181 Já tem um vídeo Ficando no No próprio canal aqui Que eu vou tentar deixar Na descrição Ou, né? Deixar um card aqui Na telinha Pra vocês verem Ficando um pouco Sobre a loja do Troglo, né? Que é onde você vai upar A partir do 181 Você não precisa mais Se preocupar com Upar nos mapas Ganhar XP, etc Tem uma loja Inclusive do jogo Que vai te dar ali Poções de XP Não te dá não Ela vai te vender, né? Vai trocar por Por alguns itens de farm Como aprimoramentos E etc, né? E aí você vai upar Até o 200 Só nessa lojinha Você nem vai precisar mais Ir no mapa Beleza? Então Essas são as dicas Que eu dou pra vocês aí Eu acho que são coisas simples Mas pra quem não conhece Muito bem do jogo Não entende muito do jogo É bem interessante, né? Ter esse tipo de dica O foco mesmo É pegar o 181 Depois do 181 As coisas vão se desenhar Bem tranquilo Você só vai ter que focar mesmo No seu farm Fazer suas guerras E etc, né? Não vai se preocupar com Level up em si As coisas vão acontecer naturalmente Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado Nós temos lives todos os dias Na twitch.tv Barra Dona Palmeira A partir das 13 horas, né? Conto com a presença de vocês Abraço Beijo no coração de cada um Fiquem com Deus Se você gostou desse vídeo Fica no like, né? Deixa aí no seu comentário Se esse vídeo foi útil Pra sua jornada aí Tamo junto, rapaziada Valeu, falou É nóis!